Vamos mapeando as drogas aqui, as ocorrências. Tem um corredor aqui do lado aqui, que é Ineila Autobot, tá indo lá no... Tá indo pro aeroporto, ele. Bora que bora, hein? Agora todos os cidadãos da cidade do capital podem andar em paz pela cidade. É, filhão, Altemari no chefe, tuba no P1 e o flintão no P3, hein? Tudo bem que aqui na polícia não tem essas nomenclaturas, hein? Vai sair de frente com nós, hein? Esse chupou cana grossa. Quer dizer que o BC é uma das cidades mais referentes em questão de fardamentos, viaturas, armas, essas coisas. O BC é a cidade mais bonita que já vem a respeito disso. E o padrão, né, mano? Volta, família. Copom Redscotis? Tá bom sair do copom aí? Copom Redscotis? E não, que o antigo MPM faria lima, que é sério? É um Skyline, R-34, final do placamento, bravo, nulo, quarto, terceiro. Eu mantei roletando pelo QTH. Eu mantei pelo QTH, copom. Apoio. QTH atualizado de... Eu tenho mal a branc, que é sério? O mesmo saiu, copom. Tá pelo monômeno chinês, que é sério? Não tem roletando faria lima ainda, copom. Águia tá aí. Águia tá no visual? Ainda não. Pode matar o brancão. Positivo. O mesmo está pela Washington, no sentido praia, copom. É um R-34, coração azul, final do placamento, bravo, nulo, quarto, terceiro. Não tem roletando nem que becos, que é sério? Não tem que ir para o que becos, copom. Quando eu saio no exato momento, eu subo a orla do veículo. Positivo, Águia. Após eu subi a modulação. Vai entre becos aí, pela orla da praça. Não, roletando entre becos, vai... O poligil vai sair na orla do... Então, pô. Agora acabou com os fujões, hein? Segue roletando aqui a orla da praça. Entre becos novamente, vai sair na areia. Vai, galera. Não vai arrumar nada. Por isso, você vai arrumar nada, velho. Vai, vai me deslocando. Seguindo pela orla da praça, vai sentindo o pier. Não, galera. Eu estou sentindo o pier. Adentrou a rua direita. Pegou entre becos. Paralelo aí a... Seu piado, Arapiranga. Olha que boa, rapaziada. Pinote, hein? O ovo. O ovo. Pegue em piedra. Pegue no monumento chinês. Segue roletando. Vai subindo o próximo a 9 de julho. Outra nota, pegue. Seguiu a 9 de julho. Segue pela sua maré. Olha que boa, hein, família. Pinote. Segue a direita, copão. Segue a direita, copão. A esquerda, Avenida 23 de Maio, copão. Quero dar novamente, retornando para a Avenida 9 de julho. Segue pulsando a 9 de julho. Atenção a entre o shopping. Saindo 9 de julho novamente. Vai passando pelo vermelho. Ele entrou vermelho, tem que ir ao lado da água. Saiu 23 de Maio. Vou lá. Saiu o estacionamento vermelho. Segue roletando, vai sair na Avenida do Estado. Segue roletando a vegetação, vai cair na marginal. Pelo menos. Esse ar, vai cair em frente ao estacionamento alto. Passando pela construção. Adentou o Eduardo Prado. Caralho, tá ali uma travadinha, né? Pegou a Avenida do Estado. Vai ter que ir ao Camaro. Tá bom. Tá passando pela Bênis aí, provavelmente. Tá bom. Sem visual do Águia momentâneo. É pra ele aguardar que a gente é primária, tá? Vai sair na Embora do Prado. O Luiz tava se travando, era o OBS. O versão 30 tá ruim. O perdão. Na rua da fase. Você tá perdido? Segue roletando para a Isópolis. Reto, reto, reto. Calma, calma. Cara, pra mim essa nova terra eu achei muito bonita. Mas não comparava com a velha Coral e Quadradinho. É a Coral e Coral, né, mano? Não tem igual. Depois eu vou atualizar o... O Carneiro. Começou a travar hoje isso aí, viu? Não tava travando não. Eu vou mandar um CTH na rede, que é sério. Em nome do CTH, a Unânime. E tem dois mics aqui. Entendeu? Tá, gente, tem dois mics a pé. Alguma unidade com dois mics aí se disponibiliza a assumir a ação? Fiz o downgrade pra versão 27, deu bom. Boa, Carneirão. Você usa limitador de FPS? Eu uso sim, ô... Ô, Coutierro. Não, não. Coupão, dois mics aí pra assumir a ação? Positivo, Coupão. Dois mics a pé. O CTH tá na rede. A unidade C7 tá aqui a pé. Tá completado o contingente, Coupão? Tô, Coutierro. Tô, Coutierro. Liberado, Coutierro. Tô, Coutierro. Coutierro, eu me pego aleatrando a cartelândia. Tem o Vivaldo Águia. Não tem nenhum. Deixa eu ver sim que tá ligado. Deixa eu ver só se tá ligado. Tô, Coutierro, vai estar com dois mil e um cento. É, dona, aí, três, Juiz. Aqui não. Aqui não. Ele tá ocupado, hein. Aqui não, hein. Vivaldo Águia. Olha, família, bora, 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 bora. A gente vai cair na marginal Tietê, Positivo. Pegue sem alteração marginal Pinheiros. Até, Mari, vou com medo do seu botão, hein. Ah, que delícia. Faz o Pix. Faz o Pix, Té, Céu. Aí tem a... Ah, eu vi que vocês foram campeões lá da copinha lá, hein. Caralho, vocês estão de parabéns mesmo, hein, velho, ó. Top pra você e pra tropinha aí, tá bom? Tá bom, bora, tamo junto, Mari. Faz o Pix, Té, viu. Achou. Desceu, ele desceu. Vai cair na Avenida Atlântica, provavelmente. PTA, na informação. Segue roletrando aqui a região. Vai sair na Avenida Paulista. Mota aí, sim. Passando no sentido Banco Central. Mota atrás. Pela Avenida Paulista. Desceu. Belo cerco, unidade. Parou Augusta, descendo no sentido Centro. Pegou a esquerda, Alameda Tietê. Sem visual do Águia. Segue entre bico e saindo da Copão pela Consolação. Retornou. Achou. Segue retornando. Vai sair na Avenida Plante. É o mano, WL na fuga. Salve, 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 menina. Menina. Tem que clicar, homo? Você viu o campeonato? Eu não consegui ver, ô, TH. Vou te falar a verdade, irmão. Eu não consegui assistir lá no YouTube, não, mano. Eu só vi lá o comunicado que vocês foram campeões. E aí, esse mano aí. Vai dar fuga ou não vai dar fuga de nós? O que vocês acham, hein, família? Vai nada, hein, Atabio. Eu acho que não vai não, hein. Vai só para manter a modulação. Bora aí. Mote L. Mote L e o tubarão. Mas o que? Direito. Direito. Deixa ele vir atrapalhar que ele vai tomar logo um balaço, tá? Não estou nem aí. Eu jogo pela cima mesmo. Bora, família. Bora. Vamos pegar esse sacana, hein. Ih, já perderam a lojinha lá. Contração alta, alta, dentro do outro plano, quase coligião. Contração alta, cupom. Segue Oletano, vai cair na Atlântica. Atlântica, caiu Atlântica, dentro do Alameda GT. E aí, segue pela Atlântica, vamos lá, dentro do 20 de maio. Eu não estou a cara maluca, a esquerda, tudo vai de pelo ocidente, dentro do Ayamelo. Vai acessar o Ayamelo, cupom. Sentido 13 de maio. Segue pela Ayamelo, você não sai. Segue Oletano, peca, vai cair na... Ai, já com o peço. Sentido 15 de ar, segue o outro peco. Quase caputou, cupom. Segue entre becas, vai sentido a Ayamelo. Segue a Ayamelo. Sentido o Ayamelo. Com o peço, Braxton, visual. O Agerson, visual, segue o Oletano, sentindo o Banco Central pela Avenida Paulista. Ai, ai, ai. Eu acho que esse pinotezinho é nosso, hein. Eu acho, só acho, né. Vai descendo... Enquanto isso, vamos tomar meu cafezinho. Vai descendo agora... Descendo agora... Batendo os caminhões lindos. Usou Angélica. Pegou a Atlântica. Vai descendo pela Avenida do Estado. Pegou a construção alta, cupom. Tá dentro da cupom. A bruxa e essa porra no meio do caminho. Tem forma do Agia. Aqui, cupom. Vai sair por onde entrou aí, cupom. Sai o retorno à direita na Avenida do Angélica, cupom. Mais, atrás mais. A direita. Pode modular o Agia. Em cima do elevado, vai descer no sentido 23 de maio. Será que tem alteração do alto de acesso agora. Caiu na 23 neste momento. Cruzou a mesma. Será que tem alteração do sentido de Sotomara. Passando próximo a... Com a continuação funcionária. Pula Eduardo Prado. Chegou à direita. Vai passando próximo ao Vanilla. Pula Eduardo. Tem que andar com a Colôndia. Pula aí, gente. Tem que andar com a Colôndia. Possivelmente desembarcar na Avenida do Estado. A direita, a esquerda, a Avenida do Estado, a opção baixa. A esquerda, novamente, a Avenida do Estado, a próxima Vênus. A esquerda, Bicos da Vênus, aí, cupom. Pegue Bicos da Vênus. Vai! A direita, QT, vai adentrar Santo Amaro, aí, cupom. Santo Amaro. A pista de skate, aí, cupom. A esquerda, Santo Amaro. Vai desembarcar na... É a força, porra. Respeita. E aí, Murilão. Tranquilo, meu bom. Vai ser nosso? A direita, novamente, a Avenida do Estado, a Avenida do Estado. Só bora, hein. E aí, quem ganha essa foguinha aí? Polícia? Ou a E-34? Peguei dentro do Ferro Velho. Só uma viatura, consegui fechar a entrada aí. Possivelmente, ele vai retornar. QT, ah, capotou, cupom. Debaixa do... Do esgoto, cupom, no esgoto. Indivíduo na mão aí, cupom. A todas as unidades no Pirote, isso aí é um excelente trabalho. Possivelmente, a unidade, tem que arrecer pelo apoio pelos informes. O tático 18 é a primária da ocorrência. Quer ser, ele? Valeu. Quer ser, ele se põe da Rocaba App. Ă scenegroée. E aí, oi?